Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Mostrando uns ataques muito top de CV11 Com pé bobate Os ataques é de CV11 Mas a ideia do ataque O conceito De como utilizar É válido ir pra CV10 CV10, CV11, CV12 A ideia do ataque é a mesma Então se você é CV10 ou CV12 É válido pra você também Porque as entradas, o jeito de utilizar o ataque É o mesmo Se você gostar, não esquece de deixar o like O like ajuda demais na divulgação do canal Se você é novo no canal Se inscreve pra não perder os próximos vídeos Vou mostrar pra você como que foi executado Como que a ideia Do ataque, como fazer as entradas E os cuidados que deve ter Você pode treinar aí Que você vai imitar Também comente nos comentários se você utiliza Se dá muitos PT Ou se você usa outra estratégia Então vamos lá Vou tentar explicar certinho Pra não ter erro E essa estratégia aqui é forte demais O primeiro ataque foi nesse layout aqui Tava top pra utilizar o pé-bobate Porque pra usar pé-bobate Tem que afunilar Igual que dava pra afunilar com o mago Pega essa condição aqui Aqui eu afunilar com o DG elétrico Pega essa condição Pegando aqui Afunilando aqui E entrando com o bonde aqui E eles não rodam Não Entra com o carro Já pega todo o mago Pega a águia Aí depois espera Esse ataque aqui As tropas entrou aqui Pegou até essas duas Todas o mago E ele entrou com o mocego aqui E foi pegando aqui E foi pegando aqui E ainda foi swag e gelo E precisou usar gelo só nessa Aí você olha e espera um pouco Conforme o jeito Que as tropas pegar Você poderia entrar aqui também Entrava com o mocego aqui Que aqui não tem todo o mago Dá pra pegar essa região E congelava aqui Não, nada a ver Então quando você for entrar Observa E vendo onde que dá pra utilizar Igual que era perigoso Porque se as tropas não tivessem pegado Essas todo o mago E você entrar com o mocego aqui Aí teria que congelar Ou distrair com alguma tropa Jogar um gole de gelo Ou algum gigante Pra distrair Pra não precisar usar o gelo Porque aqui o gelo Ele usou um aqui Só nessa É bem simples É afunilar Se for TI Alvo múltiplo Tem que congelar Não ela mata o mocego Se for alvo múltiplo Assim é top Porque precisa preocupar Só com todo o mago Congelar Ou distrair É bem simples Olha aí Ele vai Ó o DG elétrico aqui Tá vendo Dá pra afunilar Não tem alcance O DG elétrico Pega todas essas Essas defesas E essas condições Aí ó Tá vendo Vai pegar aqui Não tem como Quando você entrar Aqui ó Não tem como A tropa rodar Aqui pra fora Porque o DG elétrico Limpo Aí fica de olho Se tá fora do alcance Da antiaérea Porque se tiver no alcance A antiaérea mata ela rapidão Ih rapaz Ó Soltou uma peca ali E um mago Já vai limpar Aquela lateral Entrando com o bonde Aqui no centro Não tem por onde As tropas rodarem Vai entrar tudo Aqui pra dentro Ó Entra com as peca Usa o carro Pra ir abrindo Esse muro aqui Aqui quase o carro Foi só mesmo Pra tancar Não precisava nem Ter abrido muito muro Mal bom Ter abrido o muro Que pegou Essa torre arqueira Joga um veneno No castelo Pegando aquela arqueira O bonde vai entrar Aqui pro corredor E entrando no corredor Essa TI Dá pra as tropas pegar Porque tava Do lado do muro O carro vai abrir Até esse muro E as tropas Vai pegar até Essas torres do mago Aí começa Essas defesas aqui Ficando pra trás E ele entrou Com os morcegos aqui Ele soltou os morcegos Lá no canto Tá vendo que as tropas Vai pegar Praticamente as tropas Pegou todas as torres do mago Vai pegar até essa aqui O layout ficou só Com aquela torre do mago Ali E layout assim Sem TI múltiplo E sem torre do mago O mocego Acaba com o layout Pegou essa torre Acabou Ainda tinha dois gelos Aqui não precisa congelar Se fosse múltiplo Teria que congelar Vai precisar usar Só um gelo aqui Porque se não usar gelo Em torre do mago Mata todos Porque Os mocegos Andam de O bolo E só um hit Da torre do mago Mata eles É verdade Congelou Já era Fazendo uma entradinha top Dá pra ter muito fácil E temos cuidado De utilizar os mocegos Se as tropas Não pegam aqui Tem que congelar Congela Ou solta algum Golo de gelo Algum gigante Tirou uma onda ali Jogou Swag G lá no centro Velho Esse ataque é muito forte Eu posso treinar Conforme o layout Que é bom Pra utilizar Você analisa Se for top Mesmo Você afunilar E conseguir jogar Suas tropas Pro centro Velho A chance de PT É altíssima O outro Ataco Nesse layout Aqui Nesse layout Que é mais complicado Que é danado Pra Pra gente entrar Assim E as tropas Rodar E acabar Não pegando O centro Você vê Igual que vai entrar Aqui Ó Afunila Esse lateral Igual você quer entrar Aqui Tem que afunilar Aquilo usou O DG elétrico Pra afunilar Aqui Eu acho Que ele se usa O DG elétrico Que era melhor Tava longe De alcance O DG elétrico Pegava isso aqui Tudo Pegava até Essas defesas E aqui dava Pra afunilar O mago Afunilar Com o mago Ele utilizou O mago Aqui Eu acho Que tivesse usado O DG elétrico Que era melhor É aquele mesmo esquema É afunilar Afunila Isso aqui Afunila E entra com o bonde E aqui Já pega Toro do mago E ele Entrou com o monsego Aqui Porque como As tropas dele Veio pra esse lado Ele utilizou O monsego Aqui Aí ele congelou Essas Toro do mago Aí O monsego Veio aqui E finalizou Esse ataque Com o pé Bobate É aquele esquema Afunilou E jogou As tropas Só pra dentro E tendo cuidado Com o monsego Não é muito difícil Aqui Eu achei Se ele tivesse usado O DG elétrico Tá vendo Tem muito ponto de vida O DG elétrico Pega todo Pega 5 alvos Igual ele está aqui Ele estava 5 concessões De uma vez E aqui Quando ele viesse Pra cá A rainha Já matava Ele Eu acho Que ele teria Mais valor Mas mesmo assim Deu PT Vai afunilar Afunilando E quando Entrar com o bonde Aqui Com o muro Estiver aberto As tropas não rodam Quando eu entrar Aqui com o carro Espera abrir o muro Pra entrar com o lançador Porque se não tiver Com o muro aberto O lançador roda Pra essa lateral E o muro Estando aberto Eles entram O muro Estando aberto Já pegou ali Tá vendo Que não roda Aí Agora Chegar aqui No centro Usa o poder Do Do guardião Eu acho Se ele tivesse Entrado Com o Mocego Seria melhor Porque essa Defesa Ficou pra trás As tropas Vem pra cá Eu acredito Que ele usou O mocego Aqui Pra proteger As tropas Que veio Pra esse lado De cá Ela ia morrer Ó Agora Vai entrar Com o mocego Tá vendo Que aqui Essa lateral Não tinha Toro do mago Eu acho Que ele entrou Por cima Aqui Pra Pra Tentar salvar Igual a rainha Essas pecas Que estavam aqui E aproveitar Que estavam Distraídos Também As torres Do mago Mas mesmo assim Deu PT Porque agora O mocego Pega aqui Não tem Defesa Que mata O mocego Agora Ficou A limpeza Ali E PT Zua Aqui Nem precisava Ter usado Esse gelo Porque a Antiaérea Demora a hitar Olha Esse Esse ataque Se caprichar Na entrada Não fazer Merda Na entrada Pra suas tropas Não rodar Agora Se rodar Já era Se você Não afunilar Filé E rodar Aí Dá Ruim Você Não consegue Pegar Nem o centro De vila E entrar Com o mocego Igual tinha TI múltiplo No centro Aí Quando você Não consigo Entrar Aí Não adianta Nem utilizar O mocego Que vai ser Ripado Mas afunilou Top Aí Você consegue Dar altos PT É só Você Pedir desafio No seu Clã E você Treina Treina E fazer Afunilamento Você utilizar O mocego Pra você Pegar o timing Certo De congelar Torre do Mago Congelar TI Pra não ter perigo De perder O mocego Que essa estratégia Aqui é muito Da hora E fortíssima Não esquece De deixar o like O like ajuda demais Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Ativa o sino Compartilhe com seus colegas E falou Tamo junto É nóis